Em entrevista ao Jornal da Onda, a repórter Roseli Amorim, o prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, informou os detalhes das obras que serão realizadas no município, entre elas na rua Severo Veloso. Prefeito Paulo, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre as obras da Severo Veloso. Tem já uma previsão para início e qual foi a empresa licitada? Boa tarde. Olá Roseli, todos os ouvintes da Onda Oeste. Nós tivemos um problema na execução da licitação da obra da Severo Veloso. Então, tínhamos uma empresa que foi a vencedora, mas o prazo do edital não foi seguido à risca. Então, nós decidimos cancelar aquela licitação e ocorrerá outra licitação, que vai ser inclusive no próximo dia 11, acabei de confirmar no SAAI. Os valores, o cronograma e a planilha orçamentária é a mesma coisa, é só uma questão mesmo de formalidade de cumprimento de prazos que não foi seguido à risca. Então, já para evitar problemas futuros de questionamento, nós resolvemos cancelar aquela licitação e o mesmo modelo, respeitando todas as questões legais de prazo, será agora dia 11 de fevereiro. A depender da empresa que estiver vencedora, nós queremos o mais rápido possível emitir a ordem de execução dessa obra. Lembrando que ela é uma obra executada pelo SAAI, que é uma autarquia da prefeitura. Então, o diretor do SAAI, que é o Eduardo de Assis, ele que vai dar o segmento e que vai ser o controlador dessa obra que irá acontecer na Severo Veloso, que é a drenagem pluvial. Certo. Doutor Paulo, tem também as melhorias no bairro Vila Grini e eu gostaria que o senhor nos falasse sobre outras obras. Ô, Roseli, nós estamos fazendo os investimentos de grande valor ali no bairro Vila Grini. Eu julgo que é um bairro que ficou esquecido desde a sua fundação, da sua inauguração, com questões de infraestruturas que são básicas para a população. Então, no primeiro ano de mandato, no caso, o ano passado, nós investimos nas drenagens pluviais de algumas ruas daquele bairro. Estamos executando, nesse momento, o projeto de iluminação, que é uma extensão de rede, em locais que não tem nenhum tipo de iluminação nas ruas daquele bairro. E agora, a próxima fase, é lógico, vai depender de recursos da prefeitura, eu quero também realizar a pavimentação daquelas ruas. O que eu afirmo para a nossa população é que no bairro Vila Grini, até o final do nosso mandato, a nossa equipe não medirá esforço para que esteja tudo pavimentado. Algumas vias daquele bairro vão ter que receber pavimentação em bloquete, outras vias em calçamento, por causa do relevo, da topografia do local. Mas as ruas de terras existentes naquela localidade, elas não irão mais existir ao término do nosso mandato, se assim tudo correr de acordo com a nossa programação e também, dependendo da programação orçamentária, de recursos financeiros. Certo. Tinha também uma UBS sendo construída lá no bairro Nova Piuí. Sim, a UBS do bairro Nova Piuí é o Posto de Saúde da Família, o PSF Sara Vitória, já tem o nome formatado. Nós já estamos com a equipe pronta para iniciar os trabalhos, com o médico contratado, e também agora estamos fazendo a redivisão das áreas do PSF. Com a inauguração desse novo PSF, que será o 11º da nossa cidade, nós temos que dividir as áreas das pessoas que eram atendidas em outras localidades, que serão atendidas agora nessa nova unidade. Já iniciamos o procedimento de montagem dos móveis naquele local, porque a reforma do imóvel já se finalizou. Então, agora é a fase de montar os áreas condicionados, montar os computadores, a cadeira de dentistas, enfim, os equipamentos que as pessoas que trabalham na área de saúde vão utilizar para atender a nossa população. Bem, a repórter Roseliã Morim questionou o prefeito Paulo César Vaz sobre o reajuste, o aumento salarial de 33% para os profissionais da educação do município, depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou este percentual. Vamos ouvir. O presidente da República, através de uma rede social, do Twitter, esse é um assunto extremamente importante e eu peço aqui uma atenção assim redobrada da nossa população. Pelo Twitter, ele falou de um aumento de 33% para a classe dos servidores da educação, dos professores, valorização da nossa educação. Só que há uma forma como ele colocou, ele colocou a responsabilidade também para os municípios e para o Estado. Primeiro, ele não mostra qual que é a fonte financiadora desse aumento, então nós não temos essa segurança de recursos a mais que possam chegar no município que me dê a garantia e a segurança orçamentária de transferir isso para o professor. E outra questão muito importante é a inflação. O IPCA fechou em dezembro 10.06, que é o que eu, como prefeito, estou pensando no reajuste, na recomposição dos servidores como um todo da prefeitura. Só que quando você dá esse aumento do IPCA de 10.06, você aumenta o seu gasto com a folha de pagamento, que é a inflação. Se a minha arrecadação como prefeitura, um exemplo, for de 10.06 também, nos mais diversos tributos, eu fico igualado, despesa e receita. E o meu índice da lei de responsabilidade fiscal, ele se iguala. Então eu fico numa situação dentro da legalidade. Se o presidente dá um aumento de 33%, mas não tem fonte financiadora, eu extrapolo a minha lei de responsabilidade fiscal. Então se isso virar lei, respondendo a sua pergunta, e se nós tivermos que se dar realmente um aumento de 33% aos professores sem uma fonte de financiamento, pode ter certeza que tem pessoas do quadro de servidores da prefeitura que serão extremamente prejudicados com cortes das mais diversas formas. Eu sou totalmente favorável à valorização dos servidores, à valorização dos profissionais de educação, só que a forma como é feita essa valorização é que prejudica a questão da programação da prefeitura, de todas as prefeituras. E isso está sendo muito debatido entre os prefeitos, creio que também entre os governadores. Volto a falar, nós temos como prefeito uma lei de responsabilidade fiscal do nosso gasto com índice de pessoal, que é em torno de 53%, no máximo 54%. E o Tribunal de Contas emite um alerta quando esse índice está sendo extrapolado. Eu não posso extrapolar esse índice atendendo uma classe específica de servidores. E isso irá prejudicar a todos os demais servidores da prefeitura. Por exemplo, o servidor que iria ganhar 10% de aumento, que é o reajuste da inflação, se não tiver uma fonte financiadora dos professores, pode ser que ele receba 6%, 5%. Eu não tenho até o momento aqui para passar para o Andoeste o que de concreto irá acontecer. Por quê? A doutora Selly, que é a procuradora, juntamente com o Vilmar, que é o contador, e a Vanilda, que é a secretária de educação, estão estudando como que será esse escalonamento e esse reajuste. Lembrando que os 33%, ele é compatível com 40 horas semanais, que não é o caso de Piuí. A nossa jornada de trabalho é menor. Então, vai ser feita uma proporção, se isso realmente virar uma lei, virar obrigatório, e aí o nosso professor, nosso servidor, terá o reajuste de acordo com a lei. O que eu quero garantir? Vai ser tudo feito dentro da lei, tudo de forma transparente, mas não farei nada também que irá prejudicar a administração para que eu, como prefeito, não seja punido futuramente.